Então, pessoal, muito bom dia para vocês. Espero que todos estejam bem. Antes de começar o nosso aviso de sempre, que todas as atividades síncronas e assíncronas poderão ser gravadas para utilização restrita aos fins a que se destine à disciplina de Física ou Química A, facultando o seu aluno o seu direito de não ser gravado ou filmado mediante expressa manifestação. Além disso, é proibir a utilização dessas imagens sem a expressa atualização dos seus participantes. Portanto, caso vocês não queiram participar da gravação, por favor, me avisem para removê-los na edição do vídeo, tá? Muito bem, meus jovens, estamos aqui e estou aqui à disposição de vocês para retirar eventuais dúvidas da nossa matéria de gases. Então, o que é que vocês têm para nós conversarmos? Fiquem à vontade para falar. Então, para quem chegou um pouquinho depois, hoje, a partir das próximas duas aulas, nós vamos somente tirar dúvidas da matéria de gases. Então, se vocês tiverem alguma coisa aí para falar, fiquem à vontade. Ou se tiverem alguma dúvida de lista de exercício ou da teoria que vocês não entenderem, por favor, fiquem à vontade. Por favor, pessoal, você fez a resolução daquelas listas, listas quais você está falando? Você está falando da atividade? Ah, eu falei que eu ia, ia, eu falei que eu ia corrigir, acabei esquecendo, desculpe. Mas não tem problema, vamos aqui para o nosso clésor, a gente abarca agora. Vamos lá, vamos lá, atividades. Muito bem. Então, vamos aqui. Bom, aqui, uma questão, como vocês perceberam, uma questão sobre gases, inclusive, alguém me chamou a atenção que os gases estavam errados, né, o preço estava muito alto. Então, talvez eu tenha eu tenha exagerado tanto, porque acontece. Mas vamos aqui. Vamos aqui. Então, todo mundo já viu algo parecido, que é justamente a calibração de um pneu, né. Então, a calibração do pneu sempre vai depender de muitas coisas, como o número de pessoas no veículo e também vai depender da carga mais o número de pessoas. Então, justamente, para evitar que o carro arraste no asfalto, o pneu tem que estar propriamente cheio. então, o que vai fazer é que ele vai ficar sustentando junto com a suspensão do carro, que é uma suspensão helicoidal, né. Então, fica uma coisa mais ou menos assim. Então, vai ter que suspender o carro. Portanto, quando você calibra o carro, você vai estar você vai estar justamente fazendo isso. então, você vai estar afastando o carro do chão justamente com esse movimento. Então, quando a gente fala de calibração, é exatamente isso. Aí, isso é essa coisa da calibração com ar e com gás de hidrogênio foi uma coisa que eu percebi lá em Fortaleza, né. Na época, eu estava lá e alguém estava falando sobre isso e eu achei muito curioso esse tipo de coisa, né. Então, eu fiquei pensando assim, rapaz, será que vai ter alguma diferença em termos de pressão ou coisa do tipo, né. Aí, eu pensei, né. Vamos ver o que é que acontece, né. Então, por isso que eu tinha pensado nessa atividade. Então, vamos lá. Na questão 1, que é a atividade 1, né. Atividade 1. Então, ele disse que suponha que a calibração de um pneu esteja utilizando ar comprimido, né. Então, nós temos um volume médio de um pneu, né. Isso vai depender também do seu tamanho, da sua composição. Então, temos 59 litros. Temperatura, 300, que é em torneio de 28 graus. Então, qual o número de mãos presente quando a pressão foi igual a 35 PSI. Muito bem. PSI é uma unidade de pressão do PSI. E aí, essas coisas você não precisa memorizar, basta que você encontre a relação correta. Então, está aqui, ó. 1 PSI é em torno de 6894,76 Pascal. Ou, ou então, você pode pegar também relação em bar, que é a mesma ATM, né. Ops. Então, vamos pegar aqui 0,0689 ATM. Então, esse aqui, esse é o fator de conversão. E aí, o que a gente faz? Então, nós temos a pressão de 35 PSI. Então, a gente sabe que a conversão é 1 PSI corresponde a 0,0689 ATM. E aí, quando a gente faz essa conta, chama a calculadora. 0,0689 vezes 75 2,42 42 não, né. 2,41 2,41 ATM. Isso aqui é via análise dimensional, mas eu posso também fazer o negra de 3, né. Então, 0,0689 ATM nós temos em 1 PSI. Se nós temos 35 PSI, nós temos X. X é que eu quero procurar. Portanto, o X vai ser igual a mesma coisa. 35 vezes 0,0689 2,41 ATM. Então, pronto. Achamos a pressão, o volume, a temperatura e assim a gente calcula o número de mols. Então, se é um gás ideal, então nós temos que PV é igual a NRT. Então, 2,41 vezes 59, que é o volume, 59 litros, N. aí eu quero obter o R como se trata em ATM, 0,082 vezes 300. Então, N vai ser igual a 2,41 vezes 59 dividido por 0,082 vezes 300. E aí, vamos pegar a Calculations. 2,41 vezes 59 dividido por 0,082 dividido por 3,41 Então, nós temos aí 5,78 mol de ar comprimido dentro. Vai. 5,78 mol dentro de um compartimento do pneu. Certo? Dentro da câmara de ar do pneu nós temos essa quantidade de mols. aí, né? Então, o item era aí 5,71 dependendo da precisão então, você teria um valor de diferença. Então, você pode aí você podia ter escolhido aí 5,71 tá? Então, o segundo item dizia o seguinte Calcule a pressão utilizada na equação de Van der Waals para o ar comprimido e para o gás nitrogênio na calibração do pneu sob as mesmas condições. Considere os seguintes valores de A e B da equação de Van der Waals e aí vamos lá. Então, item 2 nós sabemos que a equação de Van der Waals é igual a RT V molar menos B menos A sobre V molar ao quadrado. Então, o que é preciso aqui que a gente saiba primeiro qual vai ser o volume molar. Então, o volume molar corresponde ao volume do gás dividido pelo número de mols. Então, qual vai ser o volume molar da questão como um todo? Então, nós consideramos que o volume seja de fato 50 e quantos litros? 59 litros. Então, nós vamos ter o que? 59 litros dividido pelo número de mols do gás que pode ocupar essa quantidade. Então, vai ser igual a 5,78. E aí, lembre-se que tudo isso aqui é aproximado. Então, 59 dividido por 5,78, nós temos aí um volume molar de 10,2 litros por mol. Muito bem. Aí, vamos calcular as quantidades pedidas na questão. Então, nós temos a pressão P, pressão do A, igual a 0,082 vezes 300, que são os dados da questão anterior. 10,2, que é o volume molar menos o do A, qual é? 0,037 menos 1,34 sobre 0,037 ao quadrado. Então, a pressão do A atmosférico será. Então, vamos aqui. 0,037 ao quadrado dividido por 1,34 inverte. Então, vai ser menos 978,82. Só conferir se está certo. 0,037 0,037 ao quadrado é, logo v. 0,34 dividido por 0,013 menor. Então, divide e depois inverte. está certo. Então, vamos lá. Montando a equação, 10,2 menos 0,037. esqueci de subtrair aqui, né? 10,2 menos 0,037. Então, é 10,163. Nós temos 3 vezes 8,2 24,6. Que é a mesma coisa que a gente, se a gente fizer é 0,082 vezes 300. Então, 24,6 dividido por 10,163. Nós temos 2,42 menos o valor que está meio doidão aqui, né? Então, vamos aqui verificar novamente esse valor. 0,037 ao quadrado. Vou guardar na memória. 1,34 dividido por isso daqui. 9,78. Mas será que eu estou errando alguma coisa, hein, gente? será que eu estou delirando? Vamos lá, de novo. Pois é, mas é é A menos A dividido por V ao quadrado, que é o V ao quadrado que divide. O que eu estou achando estranho é que está dando um valor brutalmente alto, né? É. Ah, tá, 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 eu que viajei na manéz. Obrigado aí, fião. Eu botei foi o B ao quadrado, né? Na verdade, o volume molar que é o quadrado, isso aí. Então, perdoe a imensa vergonha que acabei de passar. Então, 10,2 ao quadrado. Agora, raio. Então, deixa eu dar uma empada aqui na memória. Vamos lá, 10,2 ao quadrado M mais 1,34 dividido pela memória A. Agora sim, né? 0,013 0,013 0,013 E aí, 2,42 menos 0,013 nós temos aí 2,417 A tem. Então, essa é a pressão para o ar atmosférico P A. Vamos fazer a mesma coisa para para o gás infrogênio vamos mudar aqui de cor PN2 PN2 vai ser o que? 0,082 vezes 300 Nós sabemos o volume molar que é 10,2 menos 0,0139 30 PN2 menos A que é o valor de A para nitrogênio 1,37 agora não é mais não, viu? 10,2 ao quadrado Então vamos dar a calculadora Então, nós temos 24,6 que é o produto de 10,2 por 300 Então 24,6 dividido por 10,2 menos 0,039 10,161 menos Nós temos 104,04 que é 10 ao quadrado Então 1,37 dividido pelo 104,04 0,013 Então 24,6 dividido por 10 1,161 2,42 menos 0,013 menos 0,013 Então nós temos aí que a pressão que a pressão para o gás nitrogênio é 2,408 atm m Então nós vimos que a diferença apesar de ser significativa na verdade não é, né? Então tudo em torno de 2,40 atm Então seria o item correto esse item que mostrava quase iguais as pressões dos dois gases Então qual é a conclusão que nós chegamos sabendo que na verdade não é bem 800 80 até 300 reais mas assim é de 8 a 30 ou até menos que isso Então se a pressão do gás nitrogênio é semelhante à pressão do gás do ar comprimido não há vantagem em substituir ar comprimido que é o gás que usamos para fazer calibração por gás nitrogênio porque os valores das pressões são né vamos usar um termo mais técnico né são estatisticamente iguais então 2,407 é estatisticamente igual a 2,408 porque a diferença de valor que nós temos aqui é justamente na região da incerteza do número que sempre é o último algarismo significativo portanto não tem diferença nem de um nem de outro tá então essa foi a atividade 1 vamos agora para a atividade 2 deixa eu só entrar aqui no entrar com o meu outro usuário aqui no clésor tá dando tava travando muito aqui meu celular não sei o que houve aqui com o Google só um instantinho pronto agora eu fico agora eu fico de olho aqui no que vocês falam no chat muito bem então vamos aqui para a segunda atividade atividade aqui está a isoterma de Van der Waals que nós já estudamos nas aulas e aí o que eu fiz eu destaquei três pontos do gráfico e eu pedi para que correspondesse um ponto a cada então nós temos o ponto 1 o ponto 2 e o ponto 3 então vamos analisar cada um dos casos então o que nós temos aqui na verdade não é ponto vamos colocar como T porque são isotermos então são temperaturas diferentes então T1 é justamente a curva em vermelho então nós temos a curva vermelha nós temos a curva preta e nós temos a curva azul então o que é que significa cada coisa aqui vamos a curva vermelha percebam que a curva vermelha possui uma queda exponencial prevista no que nós já vimos no que nós já vimos sobre gases ideais então nós estamos tratando aqui justamente da lei de Boyle clássica portanto nós estamos tratando de um gás ideal porque a curva é suave a curva não apresenta nenhum tipo de diferença significativa e ela se comporta exatamente como o direito de comportar um gás ideal ou seja pressão e volume são inversamente proporcionais já na curva preta o que nós observamos é que existe um certo patamar que continua ao longo da isoterna então nós já vimos que essas regiões essa região é a região limítrofe entre a região de formação de um condensado e de a formação do equilíbrio químico entre o vapor e a fase condensada que no nosso caso é a fase líquida e aqui nós temos a região na qual nós não conseguimos diferenciar qual é uma região da outra então nós estamos tratando justamente do ponto crítico o ponto crítico é justamente aquela região na qual nós não diferenciamos quaisquer fases portanto acima do ponto crítico nós temos comportamento próximo ou ideal de um gás abaixo do ponto crítico nós temos a formação de equilíbrio de fases entre o vapor e o líquido e consequentemente ao observar a curva azul nós estamos justamente na região de equilíbrio de fases quer dizer nós estamos com vapor em equilíbrio com o líquido e como é que eu sei disso observem que a pressão com o volume não varia quando ela se aumenta ou diminui o volume e isso é uma característica dos líquidos e sólidos porque eles são incompressíveis portanto nessa situação em que a isoterma praticamente não varia o seu comportamento ao aumentar ou diminuir o volume nós estamos de fato com o equilíbrio de fases líquido e vapor portanto T1 se trata de um gás ideal T2 se trata da temperatura crítica T3 se trata do equilíbrio de fases entre líquido e vapor então observando a isoterma acima assinale a resposta incorreta abaixo de T2 há o estabelecimento do equilíbrio de fases formando-se um equilíbrio de fases líquido e vapor tem muito equilíbrio de fase nessa frase pois é então abaixo de T2 abaixo de T2 é justamente a região de equilíbrio então esse item está correto a evidência da formação de uma fase condensada líquida ou sólida se dá pela constância da pressão quando o volume diminui em T3 então é exatamente isso que acontece então quando você diminui o volume você observa que existe uma certa curvatura dessa curva mas só que vai ter um momento que ela fica constante e aí só vai ter uma variação de pressão quando nós temos aí uma variação pequena de volume então é exatamente isso que acontece esse item está correto ainda que as isotermas evidenciam ainda que evidenciem o equilíbrio de fase não há qualquer estabilidade no comportamento dos gases abaixo do T2 falso né porque como nós vimos naquele vídeo sobre o estado supercrítico do CO2 nós percebemos que nós temos uma região que é extremamente instável então é uma região que nós chamamos de região meta estável porque qualquer variação de temperatura ou você retorna para a região de idealidade ou você volta para a região de fase condensada normalmente a de fase condensada é a mais estável então a tendência é que tudo precipite em forma de condensado portanto este item está incorreto então o item correto é esse ainda que os isotermos evidenciam que o tipo de fase não há qualquer instabilidade do comportamento dos gases abaixo do T2 então isso é falso e nós já vimos a isoterma T1 corresponde ao modelo ideal de gás onde a alta temperatura permite a dispersão das partículas gasosas exatamente isso que eu havia falado então nós temos aqui que essa curva em vermelho representa justamente a região de uma isoterma de um gás ideal ou a isoterma da lei de Boyle tá bem? então era isso nas atividades certo? muito bem mais alguma coisa gente não estou com a lista aqui pode falar aqui ó 10 nota 10 tá vamos ver já estão 10 resolvi essa não adequação está 18 a figura 2 mostra 3 distribuições de Matts ou Boltzmann de um determinado gás a 3 temperaturas faltou um S aí diferente indique a ordem decrescente a temperatura e justifique a sua resposta muito bem então nós temos aqui 3 distribuições de Matts ou Boltzmann e que ela tem uma dependência da temperatura nós já vimos isso em aula né então vocês permitam aqui abrir a aula de distribuições biométricas de Maxwell Boltzmann então nós vimos que na teoria cinética dos gases nós temos aí uma relação de movimentação molecular e temperatura na verdade a temperatura ela é uma consequência de como da energia cinética média das moléculas então não lembro se eu coloquei a equação da distribuição aqui mas a gente pode dar uma olhadinha depois deixa o computador ressuscitar aqui então observem que as velocidades elas são proporcionais a raiz quadrada da temperatura então quando nós temos uma distribuição quando nós temos uma distribuição de Maxwell Boltzmann as velocidades dependem da temperatura mas não era isso que eu queria mostrar para vocês deixa eu buscar aqui Maxwell Boltzmann Distribution como a distribuição tem a ver com a quantidade de partículas que estão com a quantidade de partículas que estão dentro do recipiente então essas velocidades como a gente viu dependem da temperatura então está aqui a equação vamos pegar essa daqui vamos ver se vocês conseguem ver mas essa daqui é a equação é a equação diferencial que dá a gaussiana que a gente viu nas aulas de distribuição de Maxwell Boltzmann como vocês podem perceber nós temos aqui um efeito na verdade inversamente proporcional em função da distribuição então o que a gente pode concluir daqui além do efeito exponencial e do efeito inversamente proporcional então nós temos que nós temos duas dependências de temperatura aqui então vamos voltar para a questão então nós temos a dependência exponencial que vai ter uma região máxima e depois vai ter uma região que vai ser inversamente proporcionada então vamos raciocinar se a distribuição tem a ver com o número de partículas em função da temperatura essa distribuição diz respeito a quantas moléculas existem dentro dessas distribuições portanto o que acontece se eu aumentar a temperatura se eu aumento a temperatura eu estou aumentando eu estou espalhando o número de partículas dentro do sistema então suponha que nós temos aqui a mesma quantidade em mols de partículas e eu consigo detectar mais partículas aqui então o que significa dizer significa dizer que eu consigo enxergar mais moléculas em uma dada temperatura porque a temperatura é maior portanto eu tenho mais moléculas mais eu tenho mais moléculas com maior energia ou seja com maior velocidade molecular lembre-se que as relações de velocidade são todas diretamente proporcionais com a raiz quadrada da temperatura então se nós temos uma distribuição maior nós temos aqui uma temperatura maior ao passo que eu vou diminuindo a temperatura vamos aqui para a curva em vermelho nós estamos diminuindo a temperatura portanto nós estamos diminuindo a energia cinética média das moléculas que por sua vez diminui a sua velocidade molecular e finalmente nós temos que ao diminuir mais a temperatura nós temos aqui uma quantidade menor de partículas com maiores velocidades porque nós estamos digamos assim freando o movimento molecular então quando nós temos essa situação deixa eu botar mais para qua então questão qua né questão 18 é questão 18 então questão 18 18 então nós temos T1 T2 e T3 ele está pedindo qual é a ordem decrescente de temperatura muito bem então como eu havia falado a primeira coisa que a gente deve pensar é a energia cinética média das moléculas que é 1 terço de KbT portanto nós temos relações diretamente proporcionais entre essa energia cinética e a temperatura se a gente olha se a gente olha para os gráficos das distribuições então nós temos o que? nós temos a curva rosa isso é rosa né gente? T3 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 curva rosa então nós temos o que? nós temos uma área aliás deixa eu dar um print dessa tela que fica mais fácil da gente manipular ela dentro do whiteboard vamos botar aqui então a curva rosa é que tem rosa aqui mais próximo é isso então vocês vão observar a curva rosa possui uma área muito maior de pontos do que as outras curvas então o que significa dizer isso? significa dizer que eu tenho mais moléculas com maior energia do que as outras temperaturas então essa aqui é a curva azul mais ou menos aqui então nós temos aqui mais moléculas em maiores velocidades então lembrem-se que temperatura e energia cinética média são diretamente proporcionais então se eu tenho quantidades maiores de velocidades moleculares é porque nós temos aqui uma distribuição maior dessas moléculas com mais velocidades portanto T3 é a nossa região de maior temperatura lembre-se que também nossa mistura aqui tem temperatura então lembre-se também que nós estamos tratando de uma distribuição portanto essa distribuição vai ser em função da grandeza que eu estiver avaliando que é justamente a temperatura se eu tenho mais moléculas em uma dada velocidade isso quer dizer que essas velocidades estão relacionadas com alguma grandeza que é a temperatura em questão já T2 T2 que é essa curva aqui essa região de cá essa região de cá é uma região que tem proporcionalmente menos moléculas do que T2 então o que significa dizer isso? que eu tenho que eu tenho menos moléculas que estão em uma dada velocidade então vejam que se a gente fizer uma comparação qualitativa da área nós não temos nós não temos aí o número maior de partículas em distribuição comum em T1 então T2 aqui vai ser menor do que T3 e finalmente quando nós temos T3 que é uma curva menor ainda que é mais ou menos aqui então nós temos uma quantidade muito menor de moléculas que estão se movimentando então se eu tenho menos moléculas a se movimentar então assim quer dizer que eu tenho menos moléculas com energia cinética média se movimentando portanto a temperatura é maior e aqui nós temos que T1 é menor do que T2 então se T3 é a curva com maior temperatura e T1 é de menor então qual vai ser a ordem decrescente T3 é maior que T2 que é maior que T1 porque nós temos a relação da velocidade e temperatura tudo bem entendido e aí meus jovens mais alguma coisa mais alguma coisinha que vocês entenderam na matéria gente nada no body body some body bom jovens nós temos mais uns nós temos mais uns dois dias então realmente fiquem à vontade para trazer suas dúvidas também se vocês quiserem falar de outras coisas também relativas ao conteúdo da matéria fica à vontade então você sabe que aqui a conversa é tete a tete é zóio no zóio apesar de ser tudo virtual então é isso jovens então se você não tem mais nenhuma coisinha a perguntar ou falar então vou aqui interromper a gravation então eu não tem mais